Acabamos de sair da casa da Cida, estamos aqui na caminhonete, a Clarinha, a Carla e o Craig e os nossos amigos estão lá atrás vindo, a Morgan com o Caio e agora nós estamos a caminho de McCarthy então vai ser mais ou menos uma hora até chegar nessa cidade que é aquela cidade que eu acho que eu comentei com vocês antes que tem 40 habitantes lá então a gente está indo para lá agora I need a scarecrow E aí 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 opções corretas certinhas vão tá aparecendo aqui ó às vezes eu posso me equivocar em alguma coisa que eu tô falando mas pelo que a gente escutou é uma cidade era uma cidade de mineradores então a galera veio para cá para buscar ouro tal trabalhar no cobre não sei enfim e por várias questões as pessoas que moravam ali a maioria eram trabalhadores que trabalhavam nessas minas pessoas tiveram que abandonar essa cidade então essa ficou a cidade ficou abandonada durante muitos anos uma cidade praticamente fantasma e tem uma história antiga dela que quando ela começou a se desenvolver é pelo que a gente leu pelo que a gente conversou aqui na cidade cara antes há um tempo atrás é ela não era tão desenvolvida e uma pessoa veio morar nesse lugar e essa pessoa era contra o desenvolvimento dessa cidade então ele queria manter essa cidade meio que uma cidade na natureza então ele veio morar aqui é haviam outros moradores aqui nessa cidade pouca gente se eu não me engano 16 moradores ou 14 moradores nessa cidade e para ir contra o desenvolvimento cara que ele não aceitava ele matou 11 dessas pessoas ele batia na porta da casa dessas pessoas na hora que eles atendiam estava a porta ele matava saiu matando todo mundo e esse cara tentou fugir tal ele foi preso parece que ele morreu uns dois anos atrás na cadeia depois de ter pegado 500 anos de prisão então foi uma tragédia que aconteceu aqui em uma carte essa cidade que a gente vai visitar agora parece que hoje nela vivem 40 pessoas então estamos indo lá é um caminhozinho de terra e é isso já já vocês vão conhecer comigo um pouquinho e aí a gente parou aqui na trilhinha cara e tem esses dois banheiros ó inclusive com álcool em gel um banheirinho e banheirinho se você precisar usar na trilha olha isso tem papel tem álcool em gel tem espelho tudo para você usar nessa trilhinha aqui lembrando que isso é um parque público cara e show um dos locais mais isolados e frios dos estados unidos e certamente um dos mais inóspitos do alasca com inverno rigoroso e rodeado de animais selvagens como lobos e ursos conta com uma população segundo o último censo de apenas 26 habitantes essa é mccarty a pequena cidade que serve de cenário para uma famosa série documental da discovery edge of alasca mccarty é um lugar remoto a mais de 300 quilômetros da civilização cercada de geleiras e lagos congelados no verão o acesso até o local se dá através de uma estrada de terra resburacada e de difícil acesso o que piora muito no inverno tornando o acesso possível somente por avião ou alguns tipos de veículos de neve no ano de 1900 foi descoberto nessa região a poucos quilômetros da cidade uma grande quantidade de cobre e com isso uma importante mina que você verá no próximo vídeo foi aberta funcionando a todo vapor até a década de 30 o curioso é que nessa mina com centenas de funcionários era proibido álcool drogas e prostituição e isso fez com que mccarty visse nisso uma possibilidade de aumentar a economia local fornecendo alguns serviços ilícitos em seus bares e bordel a quem queira que mccarty continue isolada do resto do mundo e quem acredite que a cidade terá de se adaptar ao mundo moderno se quiser sobreviver mccarty nasceu no início do século 20 na sequência da febre do ouro que atingiu toda a costa oeste dos estados unidos a pequena cidade outrora vibrante e considerada las vegas do alasca foi entrando em decadência até se tornar quase um deserto assombrado até hoje pelos fantasmas do passado galera olha que bonito tanto de algodão voando cara da impressão que está nevando só que não apesar de a gente está no alasca então cara está praticamente dando a volta na cidade inteira como eu disse para vocês mccarty é uma cidade bem pequenininha 40 pessoas vivem aqui então a gente vai ver também caminhando algumas construções demolidas ó e a gente não sabe a causa mas olha só os carrão abandonado chega aqui clarinha vem aqui olha os caminhonetão olha lá apesar de ter essa parte demolida essa parte feia é uma cidade interessante cara é uma cidade bem interessante não só pelos acontecimentos aqui de mineração mas também por aquilo que eu disse para vocês o assassino eu acho que aqui a gente vira acaba cidade a gente deve poder continuar para lá só que acho que o centro é só ali vamos ali para o centro que eu vou subir o drone para fazer umas imagens para vocês mais coisa para lá tem um rio lá na frente é um rio para lá mas não vamos lá não vamos voltar para a cidade show mccarty o